Mega G apresenta, Oraga o melhor do Food Chefs, oferecimento, Serate, seu paladar reconhece, Elogiata, faz parte do seu sucesso, Custom Culinary Zafran, o sabor dos melhores molhos nos seus preparos. Para a gata começando, eu sou a Mária Antunes e esse é o programa mais delicioso da TV no horário de almoço ou maravilha. E hoje estamos em Itu, interior de São Paulo, para conhecer um lugar mega descolado e comer uma comida mexicana. Estou com uma vontade de uma comida mexicana, acho que eu nunca comi aqui nesse programa. Então é hoje, vem comigo porque a gente está só começando. Let's Bora, Let's Eat! Eu adoro mostrar lugares assim para vocês. Um ambiente que a família toda vai pirar. Imagina a criançada. Tem área aqui, diz, as mesas, gente, são super confortáveis, dá para a galera toda vir aqui fazer um happy hour. Gente, esse lugar é o próprio estilo americano aqui em Itu. Bora conhecer muito mais do Let's Eat! Let's Eat! Aquela hora que a gente ama de invadir a cozinha e cozinhar com o chefe... Leandro? Leandro chegou! Bora, bora! Hip generosa saindo. E aí, chefe Leandro? Com licença? Tudo bem? Tudo certo? Prazer. Tudo meu. Sempre, porque olha como ele me recebe com uma mesa já prontinha, a mise en place, tudo feito. Isso, tudo em ordem. O que faremos hoje é a pergunta de milhões. Hoje vamos fazer o Mexican Festival, que é um prato que acompanha quatro pessoas, serve quatro pessoas. Vocês sabem que é de praxe, né? Eu pedi um prato para quatro pessoas porque poderia servir quatro pessoas ou uma Mari. Exatamente. Fica realmente à disposição do cliente. No caso, a minha fome está extrema. E você sabe, chefe Leandro, que eu nunca fiz aqui com o pessoal do programa? No Hora H nunca teve nenhum mexicano? Então é a primeira vez. Legal. Vamos. Olha, responsabilidade, hein? Vamos fazer. Eu quero hoje o melhor mexicano do Brasil. Tá ok. Vamos lá? Desafio aceito? Aceito. Bora lá. O Mexican Festival, ele acompanha o nacho supreme de entrada. Aqui, ó. Os nachos. A gente acompanha também com ele, vai chili, alface, mix de queijos, que é queijo prato e queijo mussarela ralado. E a gente faz toda a montagem do prato. Pra quem não sabe, o que é chili? Chili é feijão preto, que é um prato do México, né? Tradicionalmente do México. Feijão preto, pimenta chili e carne moída. Então, aproveita pra gente dar aquela descontraída. Manda um beijo pra sua mãe, pra seu pai, pra sua esposa. Tem esposa? Tenho, tenho meus filhos. Mandar um beijo pra minha mãe, pra minha esposa, com meus três lindos filhos. Ah, três? Três. Trabalhar, hein, meu filho? É, tem que trabalhar bastante. Três boquinhas nervosas pra comer. E mandar um abraço pra minha família toda. Isso aí. Pronto, já descontraiu? Já. Quer cantar uma música? Imagina, não sou bom cantor, não. Por isso que eu fui pra cozinha. Tá certo. Comida mexicana tem uma característica, apimentada, né? Apimentada. Tá bom. Então, manda ver. Vamos lá? Aham. Aqui, uma porçãozinha de salsa roxa. O que é salsa roxa? Eu vou perguntar tudo. Salsa roxa é tomate, pimentão, pimenta dedo de moça, levemente defumada. Tá bom. Delícia. Agora a gente vai acompanhar o chili. Você vai colocar em cima da salsa? Não, aqui nos totopos. Ah! Isso. Que legal! Diferentão. Agora vai o mix de queijo. O que que é os queijos? Queijo prato e queijo de mussarela. Olha. A gente acompanha uma colher bem generosa de guacamole. Guacamolinha. Três colheres bem generosas. Tá bom. Sour cream, que é um creme azedo, que a gente deixa ele de um dia pro outro e a gente finaliza com limão. Tá, mas o que que é? Já vem com essas coisas de não contar o segredinho. Fala o que que tem aqui dentro. Aqui é creme de leite. Creme de leite. Limão. Limão. E sal. E sal. Aí você fez um dia antes, deixa ele... Exatamente. Deixa ele dar uma apurada um dia antes. Aí depois do outro dia a gente só acrescenta o limão. E ele fica lindo assim. Fica. Fica bem consistente. Olha, olha a cor disso. Parece um mousse. Maravilhoso. Maravilhoso. Parece um mousse. Olha a colher. Muito lindo. Bem generosa. Isso. Bem generosa. E deixa eu te perguntar, qual que é o segredo da guacamole, hein? Pra galera não errar de uma vez por todas em casa. O segredo da guacamole, na verdade, é a receita mexicana que já é padrão, né? Tá. Que a gente utiliza. Que é avocado. Avocado. Dá pra fazer com abacate? Com abacate, exatamente. Não tem problema. A gente utiliza o abacate. Vocês utilizam o abacate? Abacate in natura. Tá bom. Pimenta dedo de moça. Pimenta dedo de moça. Cebola. Cebola. Tomate. Tomate. E coentro. E coentro. Isso. E tem o limãozinho. E limão, lógico. Pra dar aquela... Delícia. Né? Isso aqui é o vinagrete de pimenta. Vinagrete de pimenta. Isso. Que legal. É um vinagrete normal que você coloca pimenta. Exatamente. Não o normal, né? Porque o normal pro brasileiro é com tomate e cebola, né? Tá. Aqui é azeite, vinagre, pimenta dedo de moça e sal. Boa. Tá contando tudo, hein, povo? Ele não tá escondendo o jogo aqui não, hein? Gosta assim. A gente coloca por cima do... Ah, do sour cream. Do sour cream pra dar aquela... Aquele temperinho delicioso. Exatamente. Ah, senhor. Esse aqui é o... Que pratinho. Deixa eu te ajudar. Pra finalizar, a gente... O alface. O alface. Porque tem que ter uma salada, né? Exatamente, né? Pra dar aquela... A saladinha que não pode faltar. Isso. Isso aí é uma refeição completa. Tem feijão. Tem flocos de milho. E isso aqui é só entrada. Ah, é só entrada. É só entrada. Realmente, era só entrada mesmo. Né? Isso. Cadê a sustância? Então. Tá feito. Entradinha. Como é o nome dessa entrada? Esse é o Natio Supreme. Natio Supremo. Supreme. Supreme. Isso. Isso. Maravilhoso. Conheça o nosso queijo Coronata. Feito com os melhores ingredientes, garantindo um sabor incomparável. Do queijo irresistível ao requeijão cremoso. No Laticínios Coronata, temos uma variedade que agrada a todos os gostos. Experimente o sabor da tradição. Escolha Coronata. O sabor que você merece. Música 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 A Polengue Profissional foi criada especialmente para atender as necessidades dos profissionais do setor alimentício. Polengue Profissional. Qualidade e tradição. Juntos no seu negócio. O melhor por menos. Descubra a linha de produtos Pucon. Marca própria da Mega G com o melhor custo-benefício, onde você economiza com qualidade. Incremente as suas receitas com produtos Pucon. Acesse aqui o Care Code e confira. Música Marca própria de 10 anos de experiência, equipe especializada e as melhores técnicas e tecnologias de ponta para atender você com o máximo de cuidado. Somos referência mundial em lentes de contato dental. As queridinhas dos famosos e de nossos pacientes. Música Agende a sua consulta e dê o primeiro passo para um sorriso dos sonhos. Venha para a Clínica Vioto. Música Grupo Gabeta. A mais completa do mercado e presente em mais de 10 cidades para melhor atender os nossos clientes. Nos acompanhe nas redes sociais e confira todos os nossos serviços. Ou visite grupogabeta.com.br Você sabia que o Açaí Atacadista completa 50 anos esse ano? São 50 anos de muito preço baixo e muita prosperidade para casas e comércios dos brasileiros. Hoje o Açaí conta com mais de 290 lojas em todo o país, que abrem diariamente para que os clientes comprem mais barato e tenham oportunidade de lucrarem mais em seus negócios e economizarem em seus lares. Para todos crescerem e prosperarem, o Açaí está sempre lá para você, no atacado e também no varejo. Não é à toa que a rede alimentar é mais presente entre os lares brasileiros. E nesses anos de Açaí, anos de economia para todos. São muitas histórias de prosperidade, de comerciantes, chefes de família, colaboradores, parceiros e vem muita coisa por aí. Quer preço baixo e prosperar? Corre pra Açaí! Agora vamos montar... O Mexican Festival. Tá, e o que é essas... como é o nome disso aqui mesmo? Essas quesadinhas de trigo. Quesadinhas de trigo. Isso. Panquequinhas famosas, brincadeira. Qual é a diferença de uma panqueca? Na verdade, a panqueca vai fermento, né? E esse não vai fermento. Esse não vai fermento, isso. Fechou. Quesadilhas. Isso, a gente vai montar três burritos que vai o acompanhamento do prato. Tá. Qual é o recheio dele? Ele é de trigo. Tá. Isso aqui eu tô pegando é meu, tá? Gente, obrigada. Vai uma colher em cada um. Cheddar. Isso é o nosso cheddar. Isso. Esse é o artesanato? Feito aqui? Esse é feito na casa, isso. Bom demais. Como é que faz? Peraí. Você, ó, dobra de um lado aqui, do outro, né? Tá. Joga por cima e fecha ele aqui, ó. Isso aqui? Isso. É que o senhor ficou parecendo um envelope, né? Aquela que volta. Volta, isso. Aí, garota. Aí a gente coloca aqui. Pra dar uma pré-aquecida mesmo. E agora vamos fazer o quê? Mais três quesadilhas? Três quesadilhas de frango. De frango. Tá bom. O franguinho já tá temperado, né? Já tá temperado. Ele é levemente defumado também. Temperado com o quê? Ele, na verdade, ele é levemente defumado. Tá. Com sal e pimenta. Estão vendo que você trabalha com uma linha que eu conheço, reconheço. Que é ótima. E recomendo catupiri, aliás. Que catupirizão, hein? Esse é grande, né? Esse aqui é de tu. Esse aqui é de tu. É uma edição especial pra tu, né? Isso, essa aí já vem. Gente, a gente já sabe que as melhores cozinhas, os melhores restaurantes trabalham, os melhores parceiros, os melhores fornecedores. E aqui tem qualidade. E se tem qualidade, tem Mega G. Então, já vou pedir pra colocar aí, edição, o selo na tela. Porque é a garantia de sucesso de um restaurante famoso como o Etc City. Aqui, bom demais. Gente, eu sei que tá todo mundo babando aí em casa, eu também tô aqui morrendo de fome. Mas eu vou dar rapidinho um recado pra vocês e já volto com esse festival mexicano que o Leandro tá preparando pra vocês direto aqui, ó, de tu, let's it. Fica comigo, hein? Com a margarina elogiata é assim. Não bastasse ter excelente qualidade e alto rendimento, você ainda pode escolher entre 60, 70 e 80% de lipídios em sua composição. Assim você leva a que mais se adequa à necessidade de cada receita. Escolha sempre por alto rendimento. Escolha elogiata, perfeita para as receitas de panificação, confeitaria e food service. O arroz com feijão é a base do Brasil. É o alimento que move o sambista, que reúne a família. Tudo nasceu em casas, onde a base é arroz com feijão. O arroz com feijão é a base do Brasil. E essa base é Camil. Uma bela pizza italiana pede queijo Marguerita Iema, elaborado especialmente para pizzas. Um mix perfeito de leites, exageradamente delicioso, queijudamente macio, que derrete ao fogo. Que pizza irresistível. Marguerita Iema, mais sabor para a sua pizza. Você está assistindo o Hora H, o melhor do food service. Apoio Anaconda, especialista em farinha. Bom descendo, feitos com mais puro leite de búfala. Recheios forneáveis confeiteiro. Agora eu tenho uma dica para você. Óleo de algodão elogiata. O escolhido pelos chefes. Seu produto mais sequinho, crocante, preservando o sabor original. Presente nas melhores indústrias e nos melhores fast foods. Você já consumiu, só não sabe. O óleo de algodão veio para ficar. Seja elogiata, você também. Mexe que o fete vai saindo. Mexe-cão festival servido. Serve quatro pessoas. E ela falou que vai comer tudo sozinha. Bora. E você não vai comer comigo. Ah, eu... Estou brincando. Esse é o momento que eu vou provar o seu prato. Né? O que você preparou. E eu vou te contar. Esse é o melhor mexicano que eu já comi na minha vida. Vamos lá. Bora lá? Bora lá. Esse aqui foi o que eu fiz? Esse foi o que você fez. Eu vou conversar por ele. Porque deve ter incrível. É. Gente, o rito? O rito de Tidney. Muito bom, né? Calma, filho. Fica menduzinho. Pra falar que é bom. Posso chuchar? Pode. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Gosta sim. Fica à vontade. Fica à vontade. Esse tem guacamole. Guacamole, sour cream, mix de queijo. Tacos. Tacos. Muito bom, né? Pela sua cara, deve estar bom Muito aprovado, né? Poxa aqui Arrasou Muito bom Amei E saboroso Eu amo pimenta, sério Parece que, sei lá, explode na boca O sabor fica tudo muito maravilhoso Fica tudo melhor E se você não gosta de pimenta, você tá errado, você sabe Tá colocando muita pimenta Tem que ser na medida certa Gente, que demais É um Mexican Festival mesmo aqui E além desse Tem muito mais pra gente Então bora comigo Lá na mesa, eu vou mostrar pra vocês Tudo e mais um pouco do Let's Eat Então é isso, Leandro Obrigada, viu? De nada Até a próxima Pode levar É crocante É picante Refrescante Festival Prêmio saindo De volta Agora com a mesa lotada Que vocês já bem conhecem Horário do almoço Meio de meia Fome batendo E a Mari aqui, ó Bem servida E com os sócios aqui do Let's Eat O Júnior e o Felipe Que fazem a alegria de todo mundo, né? Com esse lugar maravilhoso Eu tô encantada Meninos, muito obrigada Obrigada por estarem aqui no Aragá Obrigado Me contem tudo Como surgiu a ideia De fazer aqui em Itu Um lugar tão descolado Com comidas assim Tão deliciosas Eu já tive a oportunidade de comer ali Esse Mexican Festival Quem vai começar a entregar o jogo? O Let's Eat é uma franquia, né? Franquia Ela começou em São Pantas Hoje são 19 lojas 19 lojas por todo o Brasil São São Paulo São Paulo E tem Minas Tem Minas também Então muito provavelmente Minha senhora, meu senhor Tem uma Let's Eat aí perto de você Se não, pega o carro Vem pra Itu Com certeza E ela começou aqui Tu mesmo Aqui mesmo? Nessa loja de estar? Nessa loja Aqui foi onde tudo começou Onde tudo começou Começou com o Marcos Que é o fundador O franqueador nosso Legal Em 2010, né? Ele morou um tempo nos Estados Unidos Trouxe essas ideias pra cá todas E abriu E aí a gente Quando ele começou a expansão A gente adquiriu a loja dele Em 2015 Então vocês tem essa loja Mas vocês tem outras também, né? O Felipe tava me contando Isso Nós temos aqui em Itu Foi a primeira Depois a gente foi pra Piracicaba Que é uma excelente cidade também Serquilho Aí depois pra Limeira E em Dayatuba Eu trabalho com comércio exterior também, né? Então assim Eu sempre viajava Sempre comia comida mexicana Sempre americana E quando a gente veio aqui em Itu E viu que uma pessoa tava oferecendo Por causa da expansão Pra mim foi Casamento perfeito Bora fazer E aí convidei o Felipe Era um sonho nosso Vocês são amigos de infância? Não Amigos da vida mesmo De adulto já Se conhecemos por causa das mulheres, né? Nossas esposas Ah, são amigas? Porque sociedade é um casamento, né? Só que tem algumas coisas aí E deixa eu perguntar Ainda bem Ainda bem Ai, cara Essa vai foar, hein? E eu acho também, assim, né? Eu ando por muitos restaurantes Todos os dias O programa é diário, né? Pessoal Vocês acompanham E obviamente a gente sabe Que o sucesso De um bom restaurante É a qualidade dos produtos, né? Porque você Obviamente deve investir No bom atendimento Tem um cardápio diverso Mas tem que ter qualidade Porque na hora que chega Pra mesa assim, ó Você tem que comer E falar Hum, que delícia Você queixou os olhos E obviamente a gente sabe Que vocês contam Com a nossa parceira aqui Que é a Mega G Então, Edição Coloca o selão na tela Porque eles são parceiros Mega G Eles garantem qualidade E viemos aqui pra papiar Mas eu também vi pra comer Pra comer E eu vou falar pra vocês comerem também, viu? Porque eu não quero ficar comendo sozinha, não Esse é o The Great Let's Eat Que é um tradicional Com duas carnes angus De cento e cento e cinquenta gramas Duas fatias de cheddar E bacon e salada Esse é um prêmio festival Que é o mesmo prato do rodízio Que são seis clássicos da casa A Ribs Generosa Que é uma tradicional costela suína Defumada com molho barbecue É, vamos começar por onde, produção? Vamos começar por essa mussarela aqui Stix, que eu vi Que é Deixa eu só passar aqui Delícia A galera pira Por quê? Vou mostrar por quê, Brasil Porque tem um queijo aqui, ó Que Uau Gente, guarda Ó Bom demais O nosso carro-chefe é hambúrguer, né? É o carro-chefe é hambúrguer Isso, que eu fundi também Tem também essa opção, né? Temos também Mas o que eu vou fazer? Eu vou afundir nesse queijo aqui Deixa eu ver qual que eu quero Quero esse aqui Nossa Esse aqui é o italiano? É o italiano Esse é o mesmo desse daqui, ó É o mesmo do grandão? Isso, o mesmo do grandão Gente, olha, olha Quando vocês estão olhando ele ali, ó Gente, essa aqui É uma boa pedida Uma boa entrada Isso Me conta o que que tem aqui Vou ter um comentário Ah, tá A gente come mesmo Esse é a Bônemus O que que é a Bônemus? Que é um peito de frango Empanado e frito Meu Deus Aí tem a opção dele também no light Um peiro secreto, claro É peiro secreto Mas ele tem também a opção com pimenta e sem pimenta Hum Que aí ele vem envolvido com manteiga e pimenta Esse é o Golda E esse é o travesseirinho? É um Golda Um travesseirinho de queijo Gente, travesseirinho de queijo Queijo Golda Então nós estamos abertos de terça a domingo A partir das 18 horas Até as 23 Aí nós temos de terça a quinta e aos domingos os rodígios Tanto do mini burger, que seria esse prato principal E do mexicano Todas as quinta-feiras nós temos a ladies night Que seria drinks a 50% a noite toda para as mulheres Uau E todos os dias também, de terça a domingo Nós temos o happy hour Que são das 18 às 20 horas Aí temos os descontos nos pratos Tanto de porções, drinks e shopping Maravilhoso, tá vendo? Se quiserem saber mais, só entrar no Instagram deles também Para acompanhar todos os detalhes Isso aqui é câmera, coitado do câmera, né gente? Tá aqui, vocês estão em casa e pelo menos não estão sentindo o cheiro Agora imagina esse menino aqui, segurando a câmera E sentindo, tá bom o cheirinho, Gabi? Essa é pra você, Gabi, abre a boca aqui, ó Brincadeira Esse é o Brawley, é sorvete de creme também, caldo de chocolate E o doce de leite Esse é o que ela está comendo, é o Brawley Beats E o outro é a Nutella Medi Chegou aquele momento especial Onde a gente registra nossa passagem pelos melhores do food service Então, manda pra cá E eu com muita honra entrego pra vocês, Junior Felipe Vocês arrasaram, deram show A gente realmente recomenda pra todo mundo lá em casa Eu percebi, ó, serviço, atendimento Qualidade excepcional Parabéns Eu gostaria de agradecer Tanto a USBT, principalmente a Mega G Por essa oportunidade Legal De mostrar o nosso estabelecimento, a nossa história E convidamos a todos pra conhecer o Let's Institute E toda a rede Let's Institute Gente, nosso programa vai ficando por aqui Mas eu agradeço demais a presença de vocês Acompanhe a gente no próximo programa Com muito mais comidas maravilhosas que a gente ama Aproveitem pra seguir a gente no Meg.alimentos e Mari Antunes A Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo ORAGAR O MELHOR DO FOOD SEPS Oferecimento SERAT Seu paladar reconhece Elogiata Faz parte do seu sucesso Custom Culinary Safran O sabor dos melhores molhos Nos seus preparos